Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. A gente fica aqui e fica na expectativa do começo do jogo. Iremos acompanhar o jogo entre Corinthians e Rodrigo. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. E aí está, senhoras e senhores. E aí está, senhoras e senhores. E aí está, senhoras e senhores. Alegre ao Augusto. Isso, isso, eu tô aqui. Não, fico vivo, Léo. Chuta, menino. Chuta, meu filho. Páscoa, Rastelinho. FELIZ! É do... Corinthians! Sari o primeiro zero do placar. Que bela jogada, muita imaginação e criatividade nesse lance, senhor. Uma troca de passes inteligente que serviu para criar a oportunidade do gol. Do... A rapaziada começou a trabalhar cedo hoje, hein? Parar. Tá bom, tá bom. Aí, quando a esquerda tá legal. Sem nenhuma opção de passos. Jadson. Fá, Guilherme. Tá certo, tá certo. Comissão dificulta a defesa, hein? Aqui é o lugar ideal pro cruzamento legal. Vai! Vai, tem que ficar. Soca aqui. Um, todo gol. Nossa, mãe do céu. Tá saindo um gol atrás do outro. Paulo Vítor. Bateu roupa nessa, malhão. O que é que eu vou? O gol é na entrada. Primeiro mandamento do goleiro. Pode rebater pro meio da área uma bola como essa. Estamos agora com 2x0 no placar. Tá 2x0, tá bom. Mas precisamos acabar essa ideia, né? Fá, Guilherme. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Agora, 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 agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Luiz Antônio vai descendo bem ali pela direita. Olha só o lançamento do menino. Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. Renato Augusto passou ali pela ponta. Héctor Canteros. E agora, deu forte, deu forte. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Caballera pela lateral. Balassi. Héctor Canteros. Bola com o Wagner Lov. Quase meia hora de jogo. Alf já anotou o seu hoje. Jadson. Wagner. Bola com o Wagner Lov. Bola com o Wagner Lov. Bonito, malandro. Bonito. Joga pelo lado agora. É... Foi dele. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Quem sabe, sabe. Esse aí sabe cabecear. O cara veio lá de trás e fez um belo gol de cabeça. Tocou pela cara. 3x0. É, tá difícil sentar na cozinha dos homens com esse futebolzinho de ninguém. Olha, eu vou dizer uma coisa, balanço, futebol é contato, balanço. Não foi falta não, não foi falta não. Toca o rolo, meu filho, toca o rolo. Ó, um passe, abriu o jogo pela lateral. Foi na categoria pra roubar a bola. Que gola. Agora a balanço é só mandar o sapato daí. Quando ela lá na arquivocada, quase acertou, que goleiro, opa. Que belo domínio de bola, espeto, 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 espeto. E golaça. Bava, tudo arreganhado pra ele fazer. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. Luiz Antônio. Eduardo, tá difícil entrar nessa cozinha aí, hein? A ponta trancadona. Jadson já criou uma jogada de gol. Renato Augusto. Muito comprida esse passe. Sotrou o apito, sua senhoria termina a primeira etapa. 3 a 0 até aqui. Se não abrir o olho no segundo tempo vai ter goleada. Senhoras e senhores, esteja liberando as informações sobre eles. Vai deixar o tempo do sábio. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Bola seguida. Bola seguida. Jadson. Wagner. Com bola vendida na ponta, hein? Tá sozinho. Pode ser agora de todo o robote. Mandou para fora do gol. Agora tem jogo, é outra história depois da parada do intervalo. Pará. Deputada Senna. Alf. Renato Augusto. A equipe ganha a lateral. Renato Augusto faz um gol no lançamento. Pará. Pará. Mas ele tentou mandar lá pra frente. Fagner. Jadison. Fagner. Renato Augusto. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Cara, ele quase resolveu a parada sozinho, hein? Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. O que é isso, mané? Que visão de jogo, hein? O cara fez tudo direitinho pra não ficar impedido. Fala-se. Luiz Antonio. Fala-se. Fagner. Fagner. Jadison. Fagner. Vamos lá, vamos lá. Vê se você pega essa bola. Vamos lá. Será que você vai pegar ou vai deixar passar? Renato Augusto foi o gol. Chegou chegando e fez falta. Vamos lá, vamos lá. Héctor Canteros. Para... Héctor Canteros. A bola fica ali na esquerda Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Ai, professor, espeta! Já chove o gol Domingo Vai esperando aí pra dar o bote Mas quer saber alguma coisa? Mas tem que meter pressa Porque senão vai acabar o jogo Bela conclusão, bela defesa do goleiro Não era fácil não Opa! Que bela bola pelo alto, hein, Maran? Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? É, demorou pra mexer, né? E não sei se vai dar tempo, não, depois dessa mexida Hector Canteros Paz, paz, perigo Beleza! Baralho Wagner Javison Alfa E ele acaba recuando essa bola pro meio do campo É complicado Trabalhou bem com o companheiro, muchacho Renato Augusto No gol Balançou o capítulo No gol Olha, o pessoal não tá com pena dele, não Vai ser uma sacola Que isso, professor? Tá querendo machucar o goleiro? Ainda não nasceu o goleiro pra defender esse chute Que bomba! Que gol! Vamos ter uma substituição O Bonitão já tá ali, prontinho pra entrar em campo É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair Agora, agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí Javison E ele acaba recuando essa bola pro meio do campo É complicado A Yasin Que holder Oi, oi, oi Que belezura essa bola Maravilha de drible Palmas para eles Quem ganhou, ganhou Quem não ganhou Não ganha mais Hoje ninguém pode abrir o bico O pessoal jogou muito O Corinthians entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O Clássico é assim, acaba igualando os desiguais. O que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro.